Notícia de última hora O Pai Natal voltou assim, cara Como podem ver, ele está cheio de frio E eu estou aqui cheio de chuva E exatamente por esse mesmo motivo Eles não fazem nada direito E continuam aqui com esta chuva toda Neste sítio Obrigado por estarem todos aqui comigo Vão todos pôr caralho Como seja isto muito melhor Que seja notícias do mundo E blá 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 Quase dizer sobre isto É alguma notícia que faça É uma coisa de jeito Também se faz direito E apenas assim conseguimos um exclusivo som O Pai Natal Boas festas E está o Flávio na televisão do caralho